Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos deu mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, e nós publicamos aqui neste canal uma sequência, uma série de vídeos de estudos bíblicos das escolas bíblicas dominicais. Nesta oportunidade, meus queridos, nós publicaremos aqui a lição número 12 da classe de juvenis, que vai tratar do tema bullying. O que é bullying? Da onde veio esta palavra? E o que isto traz de ensinamento para os nossos dias atuais? Nós temos também mais um vídeo que vai tratar deste tema, está na nossa playlist, se os irmãos procurarem. Então, vai ver mais, vai ter mais um vídeo que vai trazer mais algumas informações sobre este tema. Tá bom? Tema este importantíssimo para os nossos dias. Iremos conhecer melhor sobre isto. O texto principal da nossa lição está em Marcos capítulo 12, versículo 31, parte A, que vai dizer. E o segundo, semelhante a este é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Palavras de Jesus Cristo, na qual, na ocasião, ele foi confrontado com os fariseus, com relação ao resumo da lei, ao resumo da lei de Deus. E o Senhor Jesus Cristo dá esta palavra, dá esta resposta, dizendo para os fariseus que O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é semelhante a este, que é amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, amar a Deus é amar a Jesus Cristo. O mandamento maior do nosso Senhor Jesus Cristo deve ser direcionado pelo amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Se eu me amo, eu não tenho coragem de fazer mal à minha vida. Se eu me amo, eu não tenho coragem de me cortar, de me prejudicar, de fazer mal ao meu próprio corpo. E desta mesma maneira, eu devo amar as pessoas que estão à minha volta, não desejando mal para nenhum deles. E o bullying tem esse sentido, tem esta relação, porque bullying significa tratar de forma violenta, de forma violenta, através de palavras ou através de agressão física a qualquer outro tipo de pessoa. Esta palavra vem da palavra inglesa, que significa ameaçar, amedrontar e intimidar. Ou seja, todos aqueles que praticam estas palavras, ameaça, amedronta ou intimida, tanto crianças como adolescentes, jovens e adultos, de uma certa maneira, está praticando bullying. E aonde a gente vê isto? Aonde a gente vê pessoas praticando isto? Isto é comum nas escolas, comum nas universidades, comum na vizinhança, comum também dentro, muitas das vezes, dentro também do seio familiar. E isto deve ser combatido, principalmente para aquelas pessoas que pregam e que praticam o amor a Deus e o amor ao próximo, que é o que o Senhor Jesus falou no resumo da lei. Mateus 24, verso 12, 13, a leitura bíblica em classe, dessa lição, o verso 12, vai dizer o seguinte, E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o amor se esfriando, o amor quando se esfria, a pessoa deixa de praticar a empatia pelos outros, a pessoa deixa de querer o bem para os outros. Quando o amor se esfria, quando o amor está se apagando no coração do homem, ele deixa de desejar o bem para o próximo. O amor é o vínculo da perfeição. Em 1 Coríntios 13, vai tratar sobre o amor. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. O amor está, em todo momento, nos colocando em uma posição de suportar o nosso próximo, de suportar os nossos irmãos, apesar das diferenças, apesar das circunstâncias. Então, o bullying é contrário à prática do amor. Quem pratica o bullying está praticando um tipo de violência. O Senhor Jesus Cristo é o príncipe da paz e nós seguimos a Jesus. Se nós seguimos a Jesus, como nós iremos praticar esta maneira de violentar o ser humano? Meu querido professor, meu querido aluno, jovem que está nos assistindo nesta hora, se nós amamos a Jesus, que ele é o príncipe da paz, nós devemos também praticar a paz, ser pacificadores e não desejar o mal, não praticar o mal, não ofender o próximo e estar sempre em posição de combate contra estas práticas. Esta sim, ela é uma prática defensiva, uma prática a qual o nosso Senhor está de acordo, que é não praticar violência contra o nosso próximo. O bullying, o que é isso? É o primeiro ponto da nossa lição. Esse não é um fenômeno recente, na verdade. Os especialistas concordam com que o bullying sempre existiu, mas o primeiro que relacionou a palavra com um fenômeno foi o professor da Universidade da Noruega, chamado de Dan. No final da década de 1970, o professor Dan estudou alguns casos de suicídio entre adolescentes e descobriu que a maioria deles havia sofrido algum tipo de ameaça e que, por isso, estava diante de um fenômeno a ser combatido. Ou seja, as pessoas, os adolescentes, nas escolas, nas universidades, estavam sendo oprimidos através dos seus colegas, com palavras de baixo escalão, com apelidos, apelidos que deixam a pessoa constrangida. Isso estava afetando psicologicamente, essa opressão externa estava afetando psicologicamente os nossos jovens e adolescentes. E segundo o estudo deste professor da Noruega, Dan Wallace, ele entendeu que isto estava sendo um dos principais motivos das pessoas estarem se matando, dos adolescentes estavam praticando suicídio e era um ato que deveria ser combatido imediatamente porque estava tirando vidas de pessoas. E o nosso Senhor Jesus Cristo é o autor da vida, ele é o Senhor da vida, é ele quem dá a vida, é ele quem tira. E nós não podemos, de maneira nenhuma, fazer praticar este tipo de opressão. E na Bíblia, na Palavra de Deus, é o segundo ponto da nossa lição, existe algum caso de bullying? Na Bíblia existe bullying? Na Bíblia existe algum caso? Que é o nosso segundo ponto. Não vamos encontrar na Bíblia a palavra bullying. No entanto, encontramos algumas atitudes de pessoas que demonstram este termo na prática. Por exemplo, quando José foi vendido pelos seus irmãos, em Gênesis capítulo 37, versículo 18 até o versículo 19, quando eles viram José e conviviam com José, eles colocaram um apelido em José. É o que está escrito no capítulo 37, 18 e 19. Quando eles falaram que os irmãos de José, avistando José de longe, eles vão dizer, aí vem o sonhador. Ou seja, um apelido que estava menosprezando o seu próprio irmão. Um apelido que estava constrangendo o seu próprio irmão. Um apelido que trazia menosprezo. E isto pode sim ser considerado uma prática de bullying, a qual a Bíblia, a palavra de Deus, também está registrada. Em 2 Reis capítulo 2, versículo 23, também vai tratar de um assunto, e vai trazer um exemplo para nós, de bullying, a qual também está registrada nas Sagradas Escrituras. Eliseu, quando ele vinha subindo de Betel, apareciam alguns jovens ali, 42 jovens, e esses jovens começaram a escarnecer e zombar de Eliseu, por causa que ele era calvo. Eles diziam o seguinte, Sobe calvo, sobe calvo, chamando o profeta Eliseu de calvo, escarnecendo com o homem de Deus, escarnecendo com este homem. Também é um exemplo que pode ser considerado bullying na Bíblia. Só que bullying, quando a pessoa pratica qualquer tipo de violência, tanto verbal, quanto também física, pode vir as consequências, e as consequências com certeza virão da parte da pessoa que está praticando, vai receber uma consequência. No caso do profeta Eliseu, o profeta Eliseu proferiu uma palavra de maldição para aqueles jovens, e aqueles jovens foram comidos por duas ursas. Duas ursas vieram e despedaçaram o corpo daqueles jovens. Uma consequência dos seus maus atos, uma consequência daquilo que aconteceu, da má prática que aqueles jovens estavam fazendo com o homem de Deus. No caso de José, as consequências também vieram. Eles viram, colocando aqui, não está na lição, mas colocando como exemplo para os irmãos, eles viram o seu pai sofrer por muitos anos. Eles, de uma certa maneira, eles viram e Deus fez com que a fome pudesse ter chegado àquela nação, àquele povo. E aquele povo teve que se humilhar para a faraó. e, por consequência disto, eles tiveram que passar por problemas financeiros, dificuldades, adversidades. E quando eles procuraram o faraó, quem era o governador do Egito? O irmão deles. Porém, o irmão deles, como sabia que tudo o que tinha acontecido, José, sabia que tudo o que tinha acontecido era um projeto de Deus, era um propósito de Deus para salvar a sua família da fome e da seca. José, então, recebe os seus irmãos, perdoa os seus irmãos e é o final dessa história, é um final mais alegre, é um final mais feliz. Porém, os irmãos de José tiveram sérias consequências, passando por necessidades, passando por sofrimento. vendo um pai sofrer a perda do irmão, a perda de um ente querido, isto é doloroso, isto é doloroso. Continuando aqui a nossa lição, meus queridos irmãos, o terceiro ponto, nós tratamos aqui de alguns exemplos na Bíblia sobre bullying, tem vários outros tipos de exemplos que a gente pode até também colocar em destaque aqui. Tudo que menospreza a vida de outra pessoa, qualquer exemplo que a gente vê na Bíblia, de pessoas que estejam menosprezando, desprezando, praticando um certo tipo de violência com palavras ou física na Bíblia, também pode ser considerado bullying, porque esta palavra é uma palavra que não está escrita na Bíblia, porém, a gente sabe o significado que eu já falei para os irmãos, que é ameaçar, amedrontar, e também praticar esse tipo de violência. Terceiro ponto da nossa lição vai dizer o seguinte, sofro bullying, o que devo fazer? Meu querido professor, aluno da Escola Bíblica Dominical, todos aqueles que nos acompanham, se você se deparar com alguém que está sofrendo bullying ou a própria pessoa que está me assistindo está sofrendo bullying, quais são os procedimentos, o que esta pessoa deve fazer para que ela possa sair deste momento que não é um momento fácil, não é um momento agradável, mas o que ela deve fazer? Em primeiro lugar, os especialistas vêm convocando, continuando aqui a nossa lição, convocando a sociedade para combate a esta terrível violência, por isso são unânimes, por isso somos unidos a todas as pessoas de bem nesta luta, devemos nos unir nesta luta. se você é vítima, procure alguém de sua confiança, por exemplo, seus pais, um professor, seu pastor ou líder de adolescente converse abertamente, lembrando que deve ser uma pessoa de confiança, uma pessoa que você já conhece, que pode se abrir, pode entregar este problema, claro, em primeiro lugar, eu aconselho, como professor da Escola Bíblica Dominical, sei que não é fácil, mas entregar este problema a Deus, orar dentro do seu quarto e entregar e depois procurar uma pessoa para poder lhe auxiliar e lhe ajudar neste caso. Não se pode o quê? Não pode também ficar sozinho neste sofrimento, se você está sofrendo por isso, se você conhece alguém que está passando por isso, o aconselhamento é não fique sozinho, compartilhe este problema com alguém de confiança, peça ajuda, faça outras pessoas saberem, às vezes não é fácil, às vezes a pessoa que está passando por isso tem vergonha de falar, mas é necessário compartilhar este problema, não ficar sozinho nisto, porque isto pode ocasionar, pode trazer outros tipos de problemas físicos e também mentais para a pessoa que está passando por isso, por isso é importante meu querido professor, meu querido aluno, estarmos sempre com os olhos atentos a possíveis sinais que alguém está passando por este tipo de problema e tentar ajudá-lo da melhor maneira possível. Ao se praticar o bullying, o segundo parágrafo do terceiro ponto, ao se praticar bullying, uma pessoa está sendo desrespeitada, assim como você, essa pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus, estamos ferindo o coração de alguém pelo qual Jesus deu a sua própria vida. Em João 3, 16, vai dizer que Jesus morreu por todo o mundo, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira amou o mundo de uma maneira tão grande que entregou a própria vida do seu filho Jesus Cristo. Quando a gente prejudica, quando a gente maltrata, quando a gente fere o coração de alguém, faz sangrar o coração de alguém, a gente está só fazendo isto com muita violência, o Senhor enxerga com muita violência porque está ferindo o coração de alguém que Deus morreu na cruz do Calvário para salvar. e isto é muito perigoso, principalmente para nós que somos cristãos, precisamos praticar sempre a paz. Somos seguidores de Jesus, o príncipe da paz, devemos, portanto, promover e anunciar e viver em paz com Jesus, por Jesus e unidos na luta contra este tipo de violência que é o bullying. Em Hebreus 12 e 14 vai dizer segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos ter paz, sermos pacificadores. É impossível, podemos dizer assim, nós não termos inimigos, mas aquilo que o cristão não pode ser é ser inimigo de alguém, porque se você é inimigo, você já está brotando no seu coração uma raiz de amargura, mas ter inimigo, o próprio Jesus Cristo tinha opositores que são os fariseus e os saduceus, mas ele não era inimigo de ninguém, ele procurava salvar todos aqueles que estavam à sua volta, ele procurava curar todos aqueles que estavam na sua volta, ele procurava trazer benefícios de vida eterna para todos aqueles que estavam à sua volta, portanto, que nós possamos seguir este exemplo do nosso Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz e nós devemos ser pacificadores em todos os momentos da nossa vida, para concluir, o Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, também nos ordena que vivemos como filhos da luz, os filhos da luz não cometem nenhum tipo de violência contra o semelhante, os filhos da luz são conhecidos justamente pela prática do amor fraterno, fiquemos com esta palavra, pratiquemos o amor e que através deste amor demonstrado na cruz do calvário por Jesus Cristo, nós possamos refletir, demonstrar também este amor para as pessoas que estão na nossa volta e com isto ganhar muitas almas para Jesus Cristo, tá bom meus queridos irmãos? Fiquem todos na paz, espero que você tenha gostado, se você gostou dê um like, curta, compartilhe, não deixe de assistir o outro vídeo também que nós temos aqui, que vai tratar deste assunto, nós trazemos ali mais algumas informações e eu tenho certeza que Deus continuar te abençoando grandemente, fiquem todos na paz e até a próxima se Jesus nos permitir. tchau. Tchau.